Eu confesso que a quadrilogia entre Davidson Figueiredo e Brendon Moreno não fervia muito meu sangue. Eu até cheguei a pensar por muito tempo que essa luta só tinha acontecido por uma questão circunstancial mesmo, aquele embrólio todo entre o Davidson e o UFC e o fato do Moreno ter pego o cinturão interino, o que, claro, forçaria uma unificação. Mas agora, com o benefício da perspectiva histórica, tendo passado a quarta luta entre eles, eu dou o braço a torcer e assumo que foi importante sim ter escrito esse quarto capítulo pra poder passar a limpo essa rivalidade. A começar pelo lado um pouco mais poético da história. Afinal de contas, foram quatro lutas entre eles e os quatro resultados possíveis aconteceram. Tivemos um empate, uma finalização, uma decisão e agora um nocaute técnico. Claro, no espectro das possibilidades ainda poderia ter acontecido um no-contest, mas se a gente for no livro de regras, um no-contest é uma luta sem resultado. Então dá pra dizer que todos os resultados aconteceram. Para além disso, no confronto direto entre os dois também deu pra tirar duas conclusões. Uma que já era até mais ou menos ponto pacífico, a de que no duelo entre Brandon Moreno e Davidson Figueiredo há um equilíbrio imenso e outra que ficou sementada após a luta deste sábado. Dentro desse cenário de equilíbrio, o Moreno tá um pouco à frente. Sobre a luta em si, uma coisa ficou clara desde o início. É que toda essa familiaridade, todo esse conhecimento de um atleta com o outro acaba gerando um respeito mútuo, uma noção do risco que o adversário pode trazer. Por exemplo, logo aos 10 segundos de luta, pra se safar de uma blitz do Davidson, o Moreno tentou uma queda e no processo acabou tendo o pescoço laçado pelo brasileiro. Mas o que poderia ter se tornado um momento de tensão e apreensão, caso fossem outras circunstâncias, entre esses dois velhos conhecidos, se transformou em dois minutos de muito estudo e ajuste. Tanto da parte ofensiva, pelo lado do Davidson, que tentava encaixar a posição, quanto na parte defensiva do Moreno, que tentava se livrar. Mas, na média, esse quarto confronto foi bastante parecido e bem constante. O Brandon Moreno levava melhor nas interações em pé e também conseguia as quedas, enquanto o Davidson ameaçava mais quando estava por baixo, principalmente nas duas tentativas de guilhotina que teve. O momento-chave do combate veio no terceiro assalto. Após mais ou menos um minuto e meio de muito estudo, o Brandon Moreno conseguiu cortar um ângulo e conectou um cruzado de esquerda no olho do Davidson. O brasileiro já saiu meio que caminhando pra trás, com o braço levantado, meio que reclamando de uma possível dedada no olho, e fez guarda tão logo o Moreno se aproximou. Os dois ficaram nessa posição até o fim do terceiro round, com o Davidson defendendo como podia e tentando evitar uma possível finalização no nocaute do Brandon Moreno. Quando foram para o corner, o médico acabou avaliando e identificando que o Davidson não poderia continuar na luta, declarando assim a vitória do mexicano por nocaute técnico. Voltando aqui pro lance que gerou toda a polêmica e fazendo uma análise de uma possível ilegalidade naquele momento. De forma direta e reta, não há golpe legal ali. O Moreno dá um soco na região do olho do Davidson e a parte externa da sua mão, a junta do polegar, que não estava estendido, é bom frisar, acerta a região do olho do brasileiro. Esse golpe certamente não é 100% intencional. O nível de precisão e frieza pra poder conectar algo assim intencionalmente, no meio de uma troca tão intensa, é sobre-humano. Mas, ao mesmo tempo que não é intencional, também não é ilegal. Um exemplo relativamente próximo que dá pra fazer um paralelo com o que rolou é a vitória do Vitor Belfort sobre o Randy Couture, em que a luva do brasileiro raspou no olho do americano e aí o Vitor foi declarado vencedor por nocaute técnico também. Eu vi também algumas pessoas sugerindo que, na verdade, a dedada no olho do Moreno teria sido com a sua mão direita no olho esquerdo do Davidson, em um segundo momento dessa avançada dele. Mas essa tese também não se sustenta. Primeiro porque, embora a mão de fato estivesse espalmada, dá pra ver claramente por outro ângulo que os dedos não tocam o olho do Davidson. É mais a palma da mão e os dedos que esbarram na testa. Segundo porque o Davidson sequer fez menção ao olho esquerdo. Ele leva a mão ao olho direito, o que recebeu o soco, e permanece com esse mesmo olho fechado até o fim da luta. E olha só, claro que eu tô falando isso tranquilo, de casa, analisando calmamente por vários ângulos, e o meu papel aqui não é torcer, ao contrário do torcedor que tá na arena pra isso. Mas, como eu gosto sempre de dizer, entender não é dar razão. Não é porque eu consigo entender o conjunto de fatores que levaram algo a acontecer que eu vou considerar aquilo certo, aceitável. E nesse ponto, o papelão dos torcedores que arremessaram cerveja, pipoca e tudo mais que tinham as mãos no Brandon Moreno enquanto ele saía da arena é inaceitável sob qualquer ponto de vista. Falando sobre futuro e começando com o Moreno, que prevaleceu nessa rivalidade contra o Davidson, o próximo passo dele já parece praticamente definido. Vai ser outro brasileiro e outra vez um brasileiro que é um velho conhecido. Falo do Alexandre Pantoja, que inclusive tava lá no UFC 283, ele serviu como alternativa pra essa luta. O México, aliás, conquista o primeiro dos quatro cinturões que vai disputar nesses primeiros meses de 2023. No próximo pay-per-view vai ter o Iaí Rodrigues disputando o cinturão interino dos penas e depois temos a dupla Alexa Graço e Irene Aldana desafiando a Valentina Tchavchenko e a Amanda Nunes. Pelo lado do Davidson, uma parte do roteiro era mais previsível, já a outra fica um pouco mais incerta. A parte que dava pra antecipar, uma pedra que eu já cantava inclusive há um bom tempo aqui, é que o Davidson subiu realmente para os pesos galos. Ele próprio anunciou após a luta que não compete mais com 57 quilos. A grande questão aí, no entanto, é que subindo sem ser o campeão da categoria de baixo, o Davidson vai ter um caminho um pouco mais longo até o topo e dessa forma fica um pouco mais difícil prever contra quem ele vai lutar na sua nova categoria. Eu acho mais provável que ele acabe emparelhado com alguém da parte de baixo do top 15 e entre esses nomes, o único que tá disponível no momento é o Said Nurmagomedov, que tem o sobrenome do Habib, mas não é parente dele. Pode ser que role um passe expresso e ele acabe pegando o Dominique Cruz da vida, que já é top 10 e poderia dar a ele uma posição mais confortável dentro da categoria. Mas eu acho que a grande pergunta sobre o Davidson nos galos não é nem essa, e sim como ele vai converter o seu jogo pra lutar nos 61 quilos. Especialmente pensando nessa parte de cima da tabela, a gente tem vários atletas que beiram até 1,80m de altura, que teriam 15cm de vantagem sobre o Deus da Guerra. Ou seja, o Davidson vai ter um baita desafio logístico pela frente. E é isso. Dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Quero saber a opinião de vocês sobre essa quarta luta entre o Brendan Moreno e o Davidson Figueiredo. Vocês ficaram surpresos com o resultado? Acham que o Moreno de fato é o lutador melhor e fez valer isso dentro do octógono? Ou não? Às vezes vocês discordam também do que eu trouxe aqui sobre essa questão do dedo no olho, toda essa polêmica que rolou e mantém a posição de que de fato a arbitragem errou. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Se você ainda não é um membro do canal, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Você vai ajudar o sexto round a continuar crescendo, participar de conteúdo exclusivo e também todo mês concorrer aos sorteios. O Renato inclusive prometeu na live pré-UFC 283 que se o sexto round chegar a 300 mil inscritos, obviamente então por isso clique também aqui embaixo e inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, vai rolar uma super live com sorteios, o melhor estilo aí, Silvio Santos jogando aviãozinho de dinheiro na galera. Então é sempre importante frisar esse tipo de coisa. Falando em Renato e falando em UFC 283, nesse mesmo evento ele fez uma resenha sobre a luta principal, a derrota do Glover Teixeira para o Jamal Hill e também a aposentadoria do brasileiro. se você quiser conferir essa resenha, basta clicar no card que vai aparecer aqui, beleza? Valeu, um abraço e até mais!